A data mais romântica do ano está chegando. O Dia dos Namorados é o momento mais esperado pelos casais para a troca de homenagens, presentes e, acima de tudo, para vivenciar esse momento. Mas na hora de preparar toda essa surpresa, tem algo que não pode faltar. A decoração. Cestas com espumantes, balões, presentes, velas e tantos outros artigos decorativos são elementos fundamentais para preparar o ambiente ideal. E não dá para esquecer da tradicional cama, enfeitada com as pétalas de rosas, que formam dizeres apaixonados. A Diane, que trabalha com decoração há mais de 10 anos, disse que esse trabalho, além de tornar o clima mais romântico, tem o poder de contar a história do casal. As pessoas querem algo mais personalizado. Elas querem algo mais que conte essa trajetória de como iniciou. Às vezes o cliente tem a música do casal, ele tem algumas ideias de fotos. A gente vai adaptando isso com as ideias que o cliente vai, de acordo com a necessidade do nosso cliente, né? Em datas especiais, como é o Dia dos Namorados, a decoração é um ponto primordial para homenagear a pessoa amada. E foi pensando nisso que as empresas desse ramo estão investindo pesado para tornar essas datas ainda mais especiais. São decorações luxuosas como essa, ou até mais simples, que podem ser feitas, inclusive, em casa. E para quem está com o dinheiro apertado, dá para usar a criatividade em casa mesmo, utilizando artigos decorativos bem básicos. A gente pode estar comprando em lojas que vendem esses artigos. Um deles é a vela perfumada, que você pode espalhar pelo ambiente, pela casa, né? Recadinhos que você pode imprimir até mesmo na sua impressora, em qualquer local. Outro segmento que está apostando na decoração são os restaurantes. Mesa posta, flores, luzes e um cenário que mais parece de um filme de romance. Essa é a proposta desse restaurante, que fica na zona centro-oeste de Manaus. E, além disso, ainda tem surpresa para os casais. 11 e 12, quem estiver conosco, quem já está conosco, ele vai ter um kit personalizado do casal para levar e guardar de recordação. Além das atrações musicais, a gente vai ter violino, piano, voz, um grupo de dança se apresentando também para esses casais. Então, é uma atração totalmente diferente de todo o nosso roteiro anual. Seja em restaurantes sofisticados, em outros lugares com quartos bem ornamentados ou até mesmo em casa. O importante é caprichar na decoração dessa data que fala sobre o amor.